Música E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur, estamos começando mais um videozinho aqui junto com meu pai Hoje vamos jogar o Conker's Bad Fur Day Primeiro vamos jogar uns duelos e tudo mais, se vocês curtirem, trazemos novamente aqui para o canal Já tivemos uma série antiga aqui no canal, o desafio de Conker's Bad Fur Day Eu entre o Arthur, o Arthur sempre acaba me vencendo Nós vamos ver o que a gente consegue fazer Hoje eu vou escolher, eu vou pegar o... qual vai escolher? Eu não sei Eu vou pegar o Esquilinho Soldado Então eu vou pegar o Esquilinho... O cara de detetive Não, é o Esquilinho Prefeito Beleza, vamos jogar um contra um primeiro Porque a máquina começa a aparecer, se a gente começa a matar a máquina, ela começa a atrapalhar a gente Tá, vamos ver, eu sou o Esquilinho Soldado E temos um tempo limite de 10 minutos, né? Eu acho que quem tiver mais vitórias termina, né? Eu não lembro como é que é, se é por quantidade de vitórias, se é por tempo... vamos ver Tô pronto pra batalha O bonequinho tá louco Se mexe boneco Ele não tá pulando... ai meu Deus do céu Peguei a pistola aqui, eu tenho que achar o botão que pula Eu tinha achado, mas agora você fica fazendo zoeira O boneco Ah, eu acho que ele não pula com essa arma, se é? Será? Tô bom, tô bom, tô bom Tô bom, tô bom Ah, rapaz, tá bom, tô tomando chico Para, para, para Ah, é boneco Tá recarregando Ai, recorrega Ali, ai, cadê a minha mira? Ah, meu Deus Ah, bom Matei essas armas de fogo aqui pra mim é sempre ruim, vou catar agora uma faquinha ah aqui ele não pulava com a revolta, com aquela metrador na mão, vou pegar a faquinha vou valerendo as armas tá pessoal, vou pegar a faquinha, porque aqui é a faquinha aqui ó, pega aqui e faz as ideias, a faquinha é boa, a faquinha é maneiro, vamos lá, vamos pra cima do artulino então vamos indo por cima também, tá vendo por baixo ali, mas agora eu já chego, só uma facada, quer ver ó, é uma facadinha já resolve a situação, quer ver ó, agora vai pros ali ó, uma facada, só tem que acertar a facada rapaz, tá muito perigoso esse jogo, ai 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 meu deus Como que recarrega minha arma? Ah, daí já é a pergunta mais difícil. O Arthur já tá com artimanhas ali, já tá procurando mira e tudo mais. A gente gula mesmo. Ah, morri de novo? Tá, o Arthur tá bom nessa mira de ti, rapaz. Tá, agora vamos pensar uma arma diferente. Aqui embaixo tem uma pistola. Um revólver com mira. É, um revólver. Sei lá que raiz. Um oitão. Um oitão com mira. Um oitão com mira. Térmica. Chegou a piscar o babete ali. Tá, vamo lá. Ah, Lia, sem querer, o botão que pula é o botão que recarrega. Vê se o teu não pula. O meu que recarrega é o Z. Vê se não tá no meu radar ainda. Tá quase. Ai. Ele não caminha quando tá fazendo mira. Ah, mulher. Compertei o botão errado. Não. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Ai. Isso aqui é violento, rapaz. Isso aqui é um tirambasco. Então agora eu vou pegar a faquinha. É, eu tô só com um quadradinho de vida também. Então vou pegar a katana. Ah, rapaz do céu. Tu veio pra minha base ou tu foi cair na tua agora, mas eu nem sei mais? Eu nem sei. Acho que é essa aqui mesmo. Aqui, olha ali na frente, ó. Ai, 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 ai. Olha que violência. Tá, 4 a 1. Mas dá pra buscar ainda. Vamo lá, onde é que eu tô? Não tem arma nenhuma. Onde é que tem a serra elétrica? Mas ela é pra cima, né? Deixa eu ver pra cá. Deixa eu ver se dá tempo de eu pegar a serra elétrica. Pegar a serra elétrica é assim, né? Se eu errar, ele me dar uma facada e vai me errar com as ideias. 4 a 1 para o atolino. Vamo virar essa situação aí, rapaz. Aqui, a serra elétrica. Ah, você tá lascado. A patuta lá por baixo. Nem sei onde eu tô. Tá aqui na minha frente. Chegando aí. Ó, tu tá com o que é isso? Uma bazuca? Não. Uma coisa muito diferente. Ah, lança chamas, é? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Se explodiu, moleque doido. Mata dois. Eu vou te buscar. Morre, Conkers. Ah, espera pegar a arma primeiro. Quer dizer, eu não sou o Conkers, né? Na verdade, o meu é um esquilinho soldado. O teu parece ser um esquilinho detetive. Será que aquele... Ah, vim pra base errada. Sério? Ah, fala sério. Vamo pro outro lado. Peguei a faquinha. Agora tu tá lascado. Vou te pegar. Eu não peguei as outras armas de cima ainda. Tu tá lascado. Tá saindo por cima? Tá acabando o tempo. Eu tenho que te buscar de uma vez, rapaz. Se o Arthur ficar fugindo quatro minutos, ele já me ganha. Tá 4 a 2. Aí, agora já tá lascado. Chega aqui, dá só um bzzzz. Entendeu? Dá só um bzzzz. Já é. Ai. Ele não tem arma mesmo? Quem disse que eu não tenho? Ah, não precisa de faquinha, né? Ah, fugiu. Fugiu. Estou agarrando. Quer dizer, agarrem. Estou fugindo. Eu vou trocar de arma porque essa relétrica é muita pelona. Não, pode ficar. Não, vou pegar umas outras. Eu não gosto de repetir arma. Isso aqui eu matei duas vezes só poder destroçar o bonecinho. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Aqui em cima dessas torrezinhas tem arma também. É sniper. É sniper? Ah, sou ruim de sniper. Só sniper que tem? Será que não tem outra pistolinha? É uma sniper só. Ah. Vamos ver. Ah, estou me dando de queda, sério? Não, pega a arma, rapaz. Carrega. Acho que não era isso que eu ia carregar, mas tudo bem. Está por cima? Está por baixo? Não, não vou pegar minha arma ainda. Vai pegar a serra elétrica aí, moleque doido. Não, não vai pegar a arma. Ah, porque não pulo? Agora ele pula. Nossa, não sei se eu pulei. Acho que eu cliquei com a explosão. Ai. Pegue a arma. Olha, pega a arma, município. Atira. Nossa, parece que está explodindo. Mas eu que matei É, cada um ficou com uma kill Não, eu já tava com 4 E tu já tava com 3 Ah tá, então É, eu levei a kill É, valeu, tô pra ti Eu não sei que arma eu pego Vou pegar a pistolinha agora Vou pegar a espadinha, porque agora já tá repetindo arma Eu vou pegar a pistolinha que eu não peguei Eu não achei o lança-chamas Eu acho que ali embaixo da tua base O lança-chamas fica perto da pistolinha Fica mais Um pouco mais longe da pistolinha Não é por aqui, será? É por aí, 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 ó Aí, agora vai Mas tu tá lascado aqui, rapaz O cara é churrasquinho de artulino Mas como eu sou bom de mila Eu vou te matar Pegou oitão, é moleque? Vamos ver aqui o que vai acontecer Esse aí é bom, porque esse aí é um tiro só, né? Dá um tiro a massa, acertou, já é, ó Você caiu a casa Então vai ser assim Só vai ser isso aqui, ó Ah, eu peguei oitão também Ah, fala sério Achei que tava com essas chamas Acho que quando eu passei pelo bagulhinho Tô aqui de arma Ei, mundi Você vai pegar a metralhadora Mesmo uma metralhadora Tem duas, tem duas no metralhador Não, uma é... Média distância Ah, esse aqui é aquele que tem duas armas? É É, não é nem esse aqui mesmo Larga, bagulho Para de virar Muliz Ah, minuto e vinte Tem que te matar um monte agora Ah, urbanidade Que ignorância Também mais um tiro, mano Tá, agora acho que eu vou cair na base vermelha Ih, não vai dar pra ver É, aqui tem as granadinhas e coisas pra largar Mas eu nunca lembro como é que faz Algum desses botões Larga em granada Deixa eu ver Ah, achei o botão de largar a granada Acho que eu mesmo ia me matar Ah, vai acabar o tempo Tem 49 segundos O Otto ali não vai me ganhar Ai, ai Olha ali, vai estourar do teu lado Mata, mata Mata, mata Ai meu deus, tô perdendo vida O Otto já tá dentro da base Ai, não, não, não Eu me explodi Não vale kill pra mim Ah, que sacanagem Não, daí seria kill pra mim Não, fui eu que matei Não é morte Tu se matou Então, eu matei eu Então eu ganhei uma kill Ah, isso aqui foi ruim, rapaz 7x3, por Arthur 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo Ué Deu tempo Deu tempo de morrer mais uma vez Certo, que horror Olha ali Meu deus, 8x3 Pessoal, essa aqui foi a nossa jogatina Novamente voltando às origens do canal Aqui com Conker's Bad Fur Day Do Nintendo 64 Se vocês querem que a gente jogue de novo Por favor, manda nos comentários Quero mais, quero mais Hashtag quero mais Que a gente jogue de novo, né Já temos aqui Vários jogos vencedores da enquete Castlevania, Legas of Darkness Temos o Pepsiman do Playstation 1 Ninguém pediu ainda Temos o Moonwalker do Michael Jackson Do Mega Drive Entre outros jogos de enquete Que vamos trazer de volta pro canal Beleza, pessoal Muito obrigado pela atenção E até a próxima E até a próxima E até a próxima